Coisa boa tá aí ó, pé na areia, pé dentro d'água, só faltou a caipirinha, água de coco. Ao dia, pegando peixe. Tô quase, tô quase, tô quase. Tá meio devagar hoje aqui, porque tá ventando muito. É, quando venta assim, não é porque nós é ruim de pesca não, é porque tá ventando. Tá amaretando. É, nós tem histórico. A gente é de ribeirinha amaretando. Amaretando demais. Mas as pessoas que a gente marca o horário, tem hora que eles não aparecem, imagina peixe que a gente não marcou o horário. Quero ver. Aqui se não pegar nada, se não pegar nada, só esse pé na água aqui e esse vento no rosto aqui já compensa. Pode pegar, pode não pegar. Não, não tá vindo pra cá. Porque não tem o que comer em casa não, ué. Mas tá vindo. Porque nós gostamos. Tá vindo. Obrigado.